Bom, gente, olha só, na madrugada de hoje, no bairro São Lourenço, em Curitiba, uma moto, uma Harley Davidson, bateu de frente com um automóvel. O motociclista perdeu o controle numa curva da rua Matheus Leme, jovem de 23 anos apenas, que foi levado para o hospital com ferimentos graves. Com a batida, ele teria fraturado uma das pernas. Veja aí o momento do resgate, todo o pessoal do SEAT ali, né, atendendo com todo o cuidado, justamente por ser uma vítima com fratura, e aí não dá para mexer de qualquer jeito, né? Tem que ser quem realmente conhece do assunto. A gente percebe ali, outras pessoas pararam no local também, tem ali o rapaz até de capacete, o motociclista passava pelo local, imediatamente se solidarizou a essa situação toda, parou ali para tentar ajudar de alguma forma, até para talvez tranquilizar a vítima, né? A pessoa fica ali meio agitada no momento, com adrenalina mil, mas pelo menos para tranquilizá-la até a chegada dos socorristas, profissionais competentes, preparados, que estiveram ali cuidando desse motociclista, é a moto, né? Bateu forte contra o carro, você viu, notou a imagem ali, olha o estrago, dá para ter uma noção da batida, né? Danificou bem a frente do carro ali, né? Como eu disse, dá para ter noção do impacto. E aí, o motociclista com a perna quebrada, levado para o hospital, a gente torce, claro, agora, para que ele se recupere o mais rápido possível.